No vídeo de hoje, vamos dar continuidade no episódio da série do Forza Horizon, beleza, mano? Um, né? Vamos lá tentar pegar aquela gata que chamou a gente gostosão. Vamos tentar também ganhar a Lamborghini também do nosso oponente aí que tá zoando a gente de tudo quanto é forma e tá muito da hora. E, mano, teve muita tançagem hoje nas corridas aí, mano. Se liga no vídeo, hein? Bora, hein, mano? Nossa senhora, véi. O bagulho tá doido, mano. Tô gostando demais dos comentários de vocês aí no vídeo. Dos likes, vocês estão deixando o like, mano. Então deixa aquele likezão aí nessa série nova do Forza Horizon 1. A gente zerando o game, mano. Não, mas tá difícil, hein, véi. Vocês viram que deu um lag ali, mano? Que miséria, véi. Ah, quando apareceu aquela paradinha ali embaixo, eu vou ter que desativar alguma coisa lá no console que eu ativei lá, mano. Pra quem não sabe, véi, esse emulador, ele... você configura pelo comando, mano, de texto. Então depois eu vou configurar o negócio que eu coloquei ali e vou tirar ele, mano. Porque quando dá aquela paradinha, tá dando uma travadinha. Mas vamos que vamos, moleque. Deixa aquele like sensacional que eu sei que você deixa aí, mano. Não deixa o like se ainda não deixou. Se você for novo no canal Carro Eide Paraquedas, vamos só saber o que tá acontecendo. Prazer, meu nome é Lloyd. Mentira, meu nome é Leandro, mas meu apelido é Lloyd aqui do canal. Estamos zerando o Forza Horizon 1 aí, a série do começo ao fim, mano. E depois a gente tem que ir lá, né, a gatinha chamando nós de gostosão lá, mano. Nós tem que ir lá trocar ideia com ela. E vocês também estão deixando muitos comentários, estão me ajudando muito as dicas de vocês aí, véi. Vocês falaram, Lloyd, não precisa pegar um carro da classe baixa. Você pode pegar um carro da classe alta e ir da classe baixa. Assim que você terminar a corrida, ele volta pra classe normal dele. Então foi isso que eu fiz com o Subarão aqui. Cabuloso, STI. Então eu tava com ele na classe S1. Fui com ele aqui na classe C, eu acho, ou B, não sei qual que eu tô aqui. E, mano, conseguimos, hein. Bruto. Ai, nossa, consegui bruto, não. Meu Deus do céu, Jesus. Quase que vai dar. Nossa, nossa. Não dá bem que ele bateu na traseira do meu carro, véi. Isso não ia dar ruim. Nossa senhora. Olha, tá vendo, ó. Deu uma lagadinha, mano. Mas passando, eu vou desativar esse negócio aqui agora pra não bugar mais. E vamos correr aqui. Vamos lá pra gente buscar, né, a nossa gatinha. Obrigado. Tem uma pulseira rosa na central da corrida com seu nome nela. Vejo você lá. Então a gente vai lá. Ó, vamos encontrar com a gatinha e pegar a pulseira rosa, moleque. Diablo SV, eu vou ganhar teu carro, cara. Vamos lá ganhar esse carro desse cara? Vamos lá? Então vamos. Eita, mais um carro abandonado, hein, galera. Depois a gente vai procurar esse carro abandonado aí. Só que vamos lá acabar com a raça daquele cara que tá tirando nós, mano. A galera aqui tá achando que nós é ninguém. Que nós não conseguimos fazer nada. E olha esse pôr do sol que maravilhoso. Então a gente vai lá agora acabar com aquele cara, mano. Vamos ganhar o carro dele ainda, mano. Tô vendo que a gente tá ganhando muito carro, né? A galera deixou nos comentários aí também falando. Lloyd, não fica comprando carro igual um doido não, mano. Porque você vai ganhar muito carro ainda na exibição do Forza, desses caras aí também, mano. Então, velho, a dica de vocês estão sendo sensacional e muito top aí. Então comenta, mano. Comenta muito aí nesse vídeo aí pra gente continuar com essa série e vir com a Forza Horizon 2 pra vocês aí, mano. Vamos lá. Ó ele aí, meu irmão. Ó. Desafiante. Ha, ha, ha. Vamos lá. Vamos ganhar dele aí. Ó, mano. Diablo SV, meu irmão. Vamos ver aqui. Vamos pegar o nosso subarão aqui. Ih, vamos de ser classe. Não tem problema não. Não tem problema. Eu sou muito bom com esse V. Sem problema, Tarakita. E vamos, hein? Nossa Senhora. Olha essa Diablo, mano. Eu vou ganhar esse carro dele agora, mano. É agora. Vou mostrar pra tu quem manda nessa parada aqui, meu irmão. Vamos lá, hein. Deixa o seu like pra gente ganhar, velho. Se você não deixar o seu like, a gente não ganha não, hein, velho. Falou, meu... Eu ia falar, falou, seu otário, mas... Eu acho que eu falei bem antes da hora, né? Vamos lá. Vira, carro. Caramba, meu carro. Não vira não, velho. Bora. Ah, tô na boa. Tô na boa. É uma Lamborghini, né, velho? É uma Lamborghini, mano. A curva aqui eu vou abrir ela. Nossa Senhora, mano. Meu Deus, velho. O carro do cara anda, hein, velho. O cara tava indo com os carrinhos mó humilde nas corridas. Aí chega na corrida, pega que é valendo um carro. O cara me vem de Lamborghini, velho. Eu tô quebrando meu carro todo, velho. Aí, aí, aí eu tomei na tarraqueta, hein, galera. Aí deu ruim, mas eu confio, eu confio. Quem confia, mano? Deixa o like aí pra confiar, mano. Aí, velho. Se vocês não tão deixando o like, eu tô conseguindo ganhar, velho. Se você deixar o like, eu vou passar ele, ó. Ó, deixa o like, deixa o like, deixa o like. É isso aí, moleque. Nossa, mas aí teve o cara da Super Nanny ali, mano. O cara da Super Nanny me atrapalhou, velho. Ai, Jesus. Mano, o carro do cara anda demais. Meu Deus do céu, Berg. Ah, vambora. Nossa, reta agora. A diablo vai sumir, velho. Olha lá. Pô, essas travadas tá foda, mano. O que que é isso aqui, velho? Olha. O ruim de emulador é isso aí, mano. Aí, ó. Vou perder por causa disso, quer ver? Eu não consegui desativar, não. Eu fechei o jogo lá, desativei a paradinha que eu achei que eu ia desativar e não... Não deu certo não, galera. Tá travando mesmo. Ah, Super Nanny de novo. Não, não, não. Ô, Super Nanny, pô. Vai lá cuidar dos bichos lá, mano. Pô, velho. Esse cara da Super Nanny aí tá foda, hein. Nossa, quebrei meu carro. Nossa. Pô, mas de novo, velho. Tá difícil, hein. Não vai dar, não, mano. 72% de corrida? Nossa senhora. Não vai dar, não, mano. Vou perder. Acabei com meu carro, velho. Não, vou perder meu carro pro cara ainda, velho. Ele bateu, ele bateu. Nossa, o para-choque dele voou. Misericórdia. Freia Lloyd. O carro não vira, cara. Que isso, moleque. Meu Deus do céu, cara. Não é possível, velho. Ainda ele joga um carro no Benwick ainda. Vai dar, não, velho. Vou perder, mano. Ô, velho. Mano, o carro do cara dá demais, velho. Ah, eu fiquei triste. Bate aí, meu irmão. Nossa, mano. Eu vacilei demais, velho. Vacilei demais. Vou ter que repetir a corrida, galera. Dessa vez... Olha aí essa buçanga desse aí, travando, mano. Não, eu não aceito isso não, meu filho. Eu só passo aqui, só passo em primeiro. Nem que eu fique até amanhã fazendo essa corrida aqui, velho. Aquela Super Nani lá me atrapalhou, mano. Na moral, que cara Super Nani. Agora a gente vai, hein. Já vou jogar em cima de tu já, ó. Aí, ó. Já vou fazer isso aqui, ó. Que nós assim... Nós começa assim mesmo, meu irmão. Nós não consegue vencer na moral. A gente joga o carro pra cima mesmo. Aqui é corrida de rua, moleque. Respeita Lloyd. Nossa, mano. O carro não vira, cara. Vamos lá. Meu Deus. Que é isso, moleque? Vamos embora, filho. E se ele... Não vem... Não passa não, que eu vou te jogar o carro em cima. Tô avisando. Tô avisando já. Mas depois eu vou falar que eu sou sujão. Mano, o carro não vira. Literalmente não vira, cara. E vem ele lá, ó. E vem voado ali, mano. A Super Nani de novo aí, ó. É igualzinho o cara do Super Nani, mano. Vem ele, ó. Vai passar não, filho. Você não vai passar não. Eu vou ganhar esse carro teu, velho. Mas você bateu ele todo também, hein. Eu fechei ele também, né. Aí, ó. Vai voado aqui, Lloyd. Ai! Nossa! Olha só os pneus cantando. Que doideira, velho. Diz o pneu cantando. Eu nasci no recanto feliz. Bem distante da população. Por lá eu vivi muitos anos. Com papai, mamãe e os irmãos. E vem ele voado aqui do lado. Bateu. Meu Deus, velho. Vou rir não que daqui a pouco pode ser eu. Oh, oh, oh. Troca de faixa se não, doido. Nossa senhora. Vou dar uma freadinha aqui, mano. Senão ia bater. Meu Deus, velho. O carro não... Cuidado, Lloyd. Cuidado. Segura, segura. Agora acelera na curva e vai embora, velho. A vinha dele ali. Mano, o carro dele anda demais, velho. Ai! A curva aqui é muito fechada, velho. Preçoeira. Ai, Jesus. Olha o carro aí, ó. Eu vou levar a gatinha pra andar de Lamborghini, mano. Ah, moleque. Vou levar... Levei a gata pra dar um rolê de Lamborghini, mano. Diabo. O que você acha desse título aí, hein? Ou não, né? Ou ele vai levar a gata no meu lugar. Meu Deus do céu. Vou lá pegar a gatinha e vou levar ela no rolê, hein, mano. Caramba. Vai ser zica. Vai chegar. Oi, gostosão. Que carro bonito. Você comprou? Eu falo, é lógico. Eu sou milionário. Ganhamos dele. Deixa eu ver. Ai, travou tudo, mano. Pô, tá foda isso aí, hein, velho. Não tava dando isso antes, não, velho. Fica assim. Ah, lá o cara me deu um carro com o câmbio estragado, mano. Na moral, velho. É só quando dá essa bolotinha que buga tudo, mano. Deseja entrar nesse carro? É claro, é óbvio. E aí, como está? Ah, tô bem. Sua pulseira ainda está esperando na central da corrida. Venha pegá-la. Ó, a gente vai lá buscar a pulseira na central da corrida. Depois a gente vai lá na gatinha pra gente poder mostrar o carro pra ela e tentar ganhar o carro dela lá, beleza? É triste. Aí, ó. A pulseira, a pulseira. As pessoas estão começando a falar de você como um campeão em potencial. A gatinha ali que quer falar comigo, ó. Obrigado. Serinha rosa. Nossa, é corrida pra mais de metro, hein. Nossa senhora. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. Na gatinha pra gente buscar, né, ela lá e dar um rolê, né. Na verdade, ganhar o carro dela ali. Vamos lá. Ó, mano. Estamos dando aquele rolê Lamborghini aqui, velho. Cabulou o barulho dela, olha. Estamos chegando na gata. Chamou nós de gostosão. Aí, ó. Tá na cidade, mano. A minha é da cidade, velho. Vamos ver aqui, ó. Vira à direita. Aí, ó. Mas eu saio passando por passeio e tudo, velho. Aí, ó. Galera, tá uma dificuldade pra mim. Sabe por quê, velho? Vocês estão vendo o jogo aí? Tá rodando em 60 FPS pra vocês, né. Eu tô jogando em 30. Mano, pensa na dificuldade que eu tô passando. Vou puxar aqui. Aí, ó. Eu vou ganhar. Ah, eu vou ganhar. Você leva o primeiro prêmio e ainda ganha o carro que usou para detoná-los. Ah, então vambora. Achei que eu ia levar a gatinha pra andar de Lamborghini. Eu vou levar a gatinha pra andar de Mr. Bean, velho. Aí não. Trolei o título aí, mano. Mas a gata tá ali. Vocês viram, né? Eu tava falando, galera. Eu tô tendo um... Uma desavença que é o seguinte. Eu tô jogando em 30 FPS, mano. Porque o jogo roda em 30. Eu não consegui colocar em 60. E não sei se tem como colocar em 60 e ficar bugando. Eles falam que colocar em 60 buga. Mas vocês tão vendo aí em 60, velho. Porque quando eu gravo... Minha tela do negócio pra gravar tá em 60, velho. Não sei o que tá acontecendo. E eu não consigo jogar em 60, velho. Então, olha lá. Fica dando umas travadinhas, mano. Pra mim aqui. Pra vocês não. Mas pra mim fica, velho. Parece que tá estranho jogar em 30 FPS, velho. Eu que jogo em 80 no Forza Horizon 5, velho. Nossa senhora. Tá sendo a dificuldade absurda, velho. Vocês não tem noção, velho. Aí, olha aí. Eu não consigo fazer a curva direito, velho. Tá difícil, viu, mano. Se tivesse um videogame, velho. Eu zerava ele. Mas aí já passei pra... Já tô longe já no jogo, né, velho. Agora... Não sei se eu tô longe, né. Tô falando aqui, mas eu não sei se eu tô longe, não. Olha lá. É muito difícil, velho. Agora... E meu PC não é ruim, não, velho. Meu PC é bom. Acho que tanca a 60 FPS, mano. Aí. Tá travando. Mano, olha os carros daqui que já tá, velho. Tá travando muito. Vou ter que reiniciar a corrida, velho. Não vou conseguir tancar isso aqui, não. Achei que ia correr de Lamborghini. Tô também aqui correndo de Mini... Mini Cooper, velho. Carro do Mr. Bean, mano. Não, mano. Não vai dar, não, velho. Segunda volta eu tô aqui ainda. Olha lá. Tá vendo? Eu não consigo fazer a curva direito, velho. Ah, não, velho. Vou ter que reiniciar a corrida, galera. Vou ter que reiniciar a corrida, velho. Não vai dar, não, velho. Não vou conseguir chegar lá, não, mano. Mano, vamos lá tentar de novo. Porque, mano, tá difícil, galera. Os negócios parecem que tá passando a 20 FPS pra mim, velho. O problema é o barulho do carro. Tá esquisito, mano. Vocês perceberam aí, mas... Tá com barulho cantando pneu. Não tá com barulho do motor do carro, não. É, mano. Emulador é isso aí, velho. Ah, bote sujão, bote sujão. Meu amigo, vai dar, não, hein, velho. Esses botes aqui é cabuloso, mano. Eu tenho que bater nesse cara aqui, ó. Se eu não conseguir bater nele, já era. Já era. Não alcanço mais, não. Acabou. Não alcanço mais, não. Acabou, velho. Não alcanço mais, não. Acabou, já era. Olha lá. O carro fazendo barulho de negócio, mano. Olha lá, velho. Não alcanço mais, não. Já era, meu irmão. Acabou tudo. Acabou com tudo. Já era, já era, Lorde. Eu não consigo mais nada aqui, velho. Olha o tanto que o cara distancia, mano. Não dá, velho. Vai, Lorde. Eu vou conseguir chegar nele, velho. Vai, vai, vai. Vai que você consegue, mano. Os caras estão colando aqui em mim, velho. Pô, velho. Não vai dar para ficar jogando assim, não, mano. Na moral, velho. 30 FPS não dá, não, velho. Olha aí, velho. Eu dou o comando, o carro não vai. Que merda, mano. Mano, última volta, velho. Vai dar certo. Aí eu saio batendo com tudo aqui, mano. Aí é foda, velho. Vou acertar esse carro aqui em cheio, velho. Eu vou acertar ele em cheio. Eu gosto. Não vou nada. Não vou nada. Não vou, não. Olha lá, mano. O cara faz a curva voada e não bate, mano. Aí, mano, o cara está cantando pneu, velho. E aqui, será que eu vou se bater nele aqui? Só assim para me enganar alguma coisa, velho. Mas deixa nos comentários, galera. Você tem alguma dica aí para poder arrumar esse negócio aí, velho? Porque... Vou perguntar ao Clark depois, mano. Ele sempre me ajuda nas paradas, mano. Está foda, mano. Está muito ruim, velho. Não estava assim no começo, não, velho. Agora está... Sei lá, velho, o que aconteceu. Olha o cara vindo aí, olha. O cara que eu perdi, mano? Meu Deus do céu, velho. Que dificuldade, mano. Opa. Aí, olha. Alguns minutos. Mal saber que eu tive que reiniciar a corrida para a gente ganhar, mano. Ganhar um Mini. Que carro. Não quero exigir isso, não, velho. Olha lá. Para vocês está normal, mas para mim, não. Mano, eu queria sair com a Morena, velho. Eu queria sair com a Morena. Morena, vamos dar um rolê nós dois aqui? Vamos dar um rolê aqui? Cheguei, cheguei. Vamos dar um rolê aqui na Lamborghini com nós aqui, ó. Mas eu vou colocar isso no título, mano. Dei o rolê com a gata. Fui dar o rolê com a gata. Fui encontrar com a gata de Lamborghini, mano. É, moleque. É isso aí, ó. Galera, é o seguinte. Esse episódio vai chegando ao final aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí, mano. Espero que vocês estejam gostando. Vou trazer a próxima do episódio aí. Vou tentar arrumar esse bug aqui do emulador que está muito... Para vocês, olha lá. Eu olho na tela onde é que eu estou gravando, está normal, mano. Mas eu passo aqui embaixo, está horrível. Vocês não têm noção. Deixa aquele like aí, se ainda não deixou, mano. Se inscreve no canal para dar aquela força aí. Compartilhe com um amigo seu aí para dar aquela moral. Para nós chegar a 100 mil inscritos aí. Pede para se inscrever para dar aquela moral, demorou? Muito obrigado por sua presença. Pessoal, que paciência, mano. Que Deus abençoe todos vocês. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou e até o próximo episódio, ó. Fui, espero você lá.